...de desabrigado ou outra coisa desse tipo, se quebrotelha foi de pequena monta, também falamos com o secretário da agricultura, também deve ter tido alguma perca nessa faixa pequena, mas acredito em danos também de pequena monta, algumas obras em andamento, estava fazendo aterro, sempre acaba perdendo algum serviço, mas faz parte, até porque essa chuva, não estava nem previsto uma chuva nesse volume que caiu.